Olá a todas e todos vocês, eu tô aqui para agradecer em primeiro lugar, agradecer a todas e todos vocês que colaboraram com a nossa campanha, todas e todos vocês do estado do Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro, todas as pessoas que contribuíram com recursos para a nossa campanha, uma campanha honesta, uma campanha barata, uma campanha que não foi financiada por grandes empresas, que não foi financiada pela indústria das armas, nem pela indústria alimentícia, nem pela indústria do agronegócio, nem pela indústria farmacêutica, uma campanha feita por gente desse país, honesta, que quer um país livre, que quer um país de liberdades, que quer um país de defesa das minorias. Quero agradecer muito a todas e todos vocês, quero agradecer a minha equipe maravilhosa, todos que trabalharam diretamente comigo nessa campanha, que pensaram, quero agradecer a Sérgio Guerra, maravilhoso, que pensou as peças dessa campanha, toda a estética da campanha, a Sérgio Guerra e toda a sua equipe. Quero agradecer a todos os artistas que declararam apoio a mim, todos os que entraram nessa campanha e os que vieram da outra campanha. Quero agradecer aos voluntários, as pessoas que voluntariamente panfletaram pra gente, desmentiram as fake news na internet. Quero muito, muito, muito agradecer, muito, muito mesmo. Nós temos mais quatro anos de resistência. A palavra de ordem da minha campanha foi resistência e será nos próximos quatro anos resistência. O que eu mais fiz nessa campanha foi resistir. Eu resisti a um ataque sem precedentes a um candidato. Só o candidato à presidência da República, Fernando Haddad, foi quase difamado como eu fui. Ele foi quase difamado como eu fui. Ninguém foi tão difamado quanto eu durante essa campanha. Nós conseguimos que o TRE tirasse de circulação um milhão, um milhão de publicações falsas. Um milhão de publicações falsas. Eu fui caluniado à direita e à esquerda. Houve boicote à minha candidatura dentro do próprio campo progressista. E a grande fake news que se espalhou em relação a mim era de que eu já estava eleito pra eu não receber votos. Eu resisti à restrição de mobilidade no Rio de Janeiro. Eu não eram todos os lugares do Rio de Janeiro que eu poderia ir, porque eu estava ameaçado de morte. Eu estou sob escolta policial. Então não eram todos os lugares que eu podia ir. Eu resisti a essa tentativa de me transformar num párea. A palavra de ordem da minha campanha foi resistência. E pra todos os que espalharam suas fake news dizendo que eu sairia do país, eu estou aqui e aqui eu vou continuar. Aqui eu vou continuar. Serão mais quatro anos de resistência contra o fascismo, agora mais que nunca. E eu repito tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz. Eu defendo a democracia, eu defendo o resultado das urnas. A Dilma tinha que ter terminado sim o mandato dela. Ela foi sim vítima de um golpe. Os piores escroques daquele parlamento derrubaram Dilma. Não por acaso, o condutor desse impeachment da Dilma está preso em Curitiba. Eu repito sim, Lula livre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Repito sim, porque Lula foi vítima de uma injustiça e não tem antipetismo que me constranja a dizer o contrário. Eu enfrento o antipetismo inclusive no meu partido. Eu não sou petista, nunca me filiei ao PT, mas enfrentei o antipetismo no meu partido. Enfrentei os hipócritas do meu partido, inclusive. Então eu estou aqui pra dizer pra vocês obrigado e agradecer a todos os haters. Vocês terão mais quatro anos de resistência pela frente. E eu vou dizer pra vocês, eu cuspi na cara do fascista. E outra vez, se ele novamente elogiasse torturadores, e se novamente ele me insultasse como ele me insultou homofobicamente, depois de derrubar uma presidenta honesta, eu cuspiria naquelas mesmas circunstâncias. Então eu quero dizer pra vocês que estão comigo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu continuo na resistência. Eu vou continuar defendendo as minorias, os gays, as lésbicas, as transexuais, as travestis, mesmo você, bicha, sapatão e travesti que não gosta de mim, mesmo você que também foi vítima das fake news, quer dizer, você que foi atingido pelas fake news e que me detesta por uma série de mentiras, mesmo você continuará sendo defendido por mim, sabe por quê? Porque eu defendo você por princípio. Eu não defendo você porque eu quero aplausos, eu quero amor. Eu defendo por princípios, porque eu integro essa comunidade. Então eu vou continuar defendendo você. Vou continuar defendendo os pretos e pretas das periferias, pobres, mesmo que essas pessoas pobres, trabalhadoras, tenham votado num fascista e tenham elegido os piores escroques e inimigos dos seus próprios direitos pra Câmara. Eu vou continuar defendendo vocês. Eu vou defender as religiões de matriz africana, mesmo que pessoas das religiões de matriz africana tenham eleito os piores escroques. Eu vou continuar fazendo isso por princípio, porque eu acredito na democracia. E a democracia é o lugar onde eu prospero, onde as pessoas de bem de verdade prosperam, onde os amantes da liberdade prosperam. Quero agradecer aos meus amigos que me deram força nesses meses de campanha. Muito obrigado, meus amigos. Amigos e amigas queridos que me ouviram, que me aturaram durante esse tempo. Quero agradecer a todas as pessoas desse país, a minha família maravilhosa, minha família amada, minha família incrível, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus primos que resistiram também às fake news, que resistiram aos insultos contra eles por conta de canalhas, cujo financiamento a gente não sabe de onde vem e que patrocinaram uma rede de ataques. Eu estou aqui. Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há. Ok? Muito, muito obrigado a todas e todos vocês. E só pra lembrar, eu vim da Bahia. Eu vim da Bahia. A Bahia me deu régua e compasso. E aqui no Rio de Janeiro, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, obrigado aos fluminenses que votaram em mim. Eu quero dizer pra vocês que o deputado do Rio e o deputado do Brasil continua. Agora é Fernando Haddad, Haddad e Manuela Dávila. E lamento muito, Lennberg não tem entrado. Manuela Dávila e Fernando Haddad, agora a presidência da República. Muito obrigado a todas e todos vocês. Eu sou resistência. meu nome é resistência. Obrigado. Bravo! Boa! 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 Boa!